Olá amigo empresário, empresária, vendedor, vendedora, líder de vendas. 2015 tá difícil, né? Ano de crise, ano de complicação, não tem cliente, todo mundo reclamando, funcionário descomprometido, você tá desmotivado, você não tá conseguindo motivar a sua equipe, você não tá conseguindo liderar com uma certa eficiência que você sempre liderava? Talvez eu tenha um convite interessante, talvez não, eu tenho certeza um convite interessantíssimo pra você. No próximo dia 25 de junho estarei eu, professor André Ortiz, ministrando a palestra Como liderar sua equipe com motivação. Vai ser numa noite aqui na FGV, na IBE FGV em Campinas, a partir das 19h20min. Só que se você tiver interesse, corra, são vagas limitadas, é um grupo fechadíssimo em que, nessa noite, eu estarei, principalmente, discutindo as novas ferramentas do líder de sucesso, as novas competências de você liderar melhor e motivar a sua equipe. Como você formar uma equipe sem você dar a verdadeira mancada de depois mandar embora e ter o retrabalho disso. E, principalmente, você vai sair dessa palestra com novo ânimo e com novas ferramentas pra liderar melhor essas pessoas que você acha que estão descomprometidas. Lembre-se, não existe funcionário ruim. Existe, sim, contratação inadequada. Eu lhe espero, então, através desse site, caso você tiver interesse, entre agora nesse site, faça sua inscrição já e reserve uma vaga para o sucesso em 2015. Para de reclamar, crise, tira o S, crie algo novo. Um forte abraço e até o dia 25.